olá amigos tudo bem sejam todos bem vindos ao natural tv nada como poder contar com a medicina natural para cuidarmos melhor da nossa saúde não é mesmo na natureza podemos encontrar propriedades que nos auxiliam na prevenção e no tratamento de diversas doenças além de nos fornecer fitonutrientes que fortalecem a nossa imunidade além de contar com os poderosos benefícios que podemos obter para melhorar a pele unhas e cabelos realmente a natureza é nossa grande aliada e hoje você vai conhecer um ingrediente natural que pode te ajudar a combater as dores musculares fadiga dores de cabeça e muito mais estamos falando da alface selvagem você já ouviu falar dessa maravilha ela também é conhecida como alface silvestre ou alface amarga esse vegetal contém um suco leitoso que é amargo mas que possui inúmeros benefícios à saúde sendo muito utilizado no preparo de remédios fitoterápicos além disso as sementes caule látex e as folhas da planta também são muito utilizadas para o uso medicinal a infusão desta erva tem grandes concentrações das vitaminas cálcio antioxidantes ômega 3 proteínas e alcalóides como você pode notar a alface silvestre possui muitas propriedades e nutrientes que são muito especiais e que são capazes de nos trazer diversos benefícios veja agora alguns deles atua como um sedativo natural acalmando os nervos combatendo a ansiedade e reduzindo os níveis de estresse além de ser muito bom para tratar a insônia ela é excelente para tratar a indigestão ajuda no tratamento da tosse e de problemas respiratórios como a bronquite e asma por exemplo além de possuir propriedades que atuam para aliviar as dores musculares cãibras e as dores da artrite e se você sofre com frequentes dores de cabeça ou com enxaqueca saiba que alface silvestre pode ser muito benéfica estudos mostraram que ela é muito eficaz para combater a fadiga e o cansaço frequente e ela ainda possui propriedades diuréticas leve que ajudam na prevenção e no tratamento das infecções do trato urinário todos esses benefícios são maravilhosos não é mesmo e para aproveitarmos de todos os benefícios tudo o que precisamos fazer é beber um chá feito através desta planta e você irá aprender agora então aproveite e já compartilhe mas esta receita natural com os seus amigos talvez eles ainda não conheçam a alface silvestre e não saiba dos seus benefícios então agora anote os ingredientes que você irá utilizar para preparar o chá uma xícara de água duas colheres de chá da folha seca de alface silvestre você encontra em lojas de produtos naturais é só colocar a água em uma panela e levar ao fogo para ferver depois que começar a ferver desligue o fogo e acrescente as folhas secas agora tampe a panela e deixe repousar por 15 minutos após esse tempo coure o chá e espere amornar para beber se quiser pode adoçar com mel tome duas xícaras deste chá por dia até a melhora dos sintomas é importante dizer que o recomendado é sempre usar as folhas secas dessa planta pois a folha fresca desta planta contém um látex que pode causar irritação e alergia tanto na pele quanto nos olhos lembrando que este chá não deve ser consumido por crianças e nem por mulheres grávidas ou que estejam em fase de amamentação o que acharam do vídeo de hoje pessoal então não esqueça de deixar o seu joinha aqui neste vídeo combinado você já conhecia essa planta comenta aqui embaixo nos comentários se você já tem o hábito de cuidar da saúde com alimentos e produtos naturais eu vou adorar saber e se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta de sempre cuidar da saúde do seu bem-estar de uma forma mais caseira e natural eu te convido a se inscrever e entrar para a família do natural tv e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade daqui pra frente agradeço pela companhia de cada um de vocês fiquem todos com deus e até o próximo vídeo